Sem ela Da solidão Sem ela Sem ela Na multidão Me encontro sozinho Sem ela Sem ela A minha vida é um mar de espinhos Sem ela Sem ela Sem ela Tudo pra mim Perdeu o valor Sem ela Meu sonho lindo Perdeu a cor Sem ela Vivo perdido Nas madrugadas Sem ela Sem ela A minha vida Não vale nada Com ela Com ela Toda tristeza Do mundo Encerra Com ela A minha vida É um céu na terra Sem ela Sem ela A tristeza Corta Meu coração Meu coração Com ela Com ela Beijo e abraço Noite e dia Com ela Felicidade É sem quantia Chalalala Chalalala Sem ela A minha vida É só paixão Sem ela, sem ela eu sou um vulto na escuridão Sem ela, sem ela eu virei escravo da solidão Sem ela, sem ela na multidão me encontro sozinho Sem ela, sem ela a minha vida é um mar de espinhos Sem ela, sem ela tudo pra mim perdeu o valor Sem ela, meu sonho lindo perdeu a cor Sem ela, vivo perdido nas madrugadas Sem ela, a minha vida não vale nada Com ela, toda a tristeza do mundo encerra Com ela, a minha vida é um céu na terra Sem ela, a tristeza corta meu coração Com ela Com ela, beijo e abraço noite e dia Com ela, felicidade é sem quantia Sem ela, a minha vida é só paixão